Feminicídio, gente. A polícia registra a tentativa e um óbito em menos de 24 horas. Hoje pela manhã um homem atirou contra a cabeça de uma mulher no meu caminho. Então, a gente vai ter mais detalhes. E com relação a um crime praticado contra uma mulher identificada como Valdirene, crime que aconteceu na manhã da última terça-feira no cruzamento das ruas Goiás e Monsenhor Gil, no centro de Teresina. Nós fomos buscar mais informações com a delegada do Núcleo de Feminicídios, Nayana Paz. Bom, ontem houve a finalização do auto de prisão em flagrante delito, do Ezequiel, que no caso é o acusado da prática do crime de feminicídio consumado contra a Valdirene. E ontem, após nós terminarmos as diligências de campo, que são justamente aquelas diligências no local do crime, a perícia, a coleta de imagens de câmeras nos arredores do local do crime. Nós realizamos pesquisas justamente para saber sobre a existência ou não de boletins de ocorrência, de denúncias e de medida protetiva. Embora a família tenha relatado que eram vários anos de violência doméstica e de agressões, nós não encontramos nenhum boletim de ocorrência registrado nem pela Valdirene, nem por nenhum familiar. E também não localizamos nenhuma medida protetiva que ela tenha feito pedido, nem vigente, e nem cuja vigência já tenha sido expirada. Então, a informação que nós temos hoje é de que realmente não havia nenhuma denúncia, nenhuma notícia crime registrada sobre essa questão da violência doméstica. Ela falou também de uma tentativa de feminicídio ocorrido já na manhã de hoje na Zona Norte da capital. Com relação a essa tentativa de feminicídio ocorrida agora, nós já estamos deslocando a equipe policial até o local. A vítima foi socorrida em vida ao hospital. E apenas quando a gente tiver mais detalhes é que eu vou poder repassar informações seguras para vocês. Isso, tá bom.